de Minas e Energia da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, apertem o comando registrar presença e posicionem a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Vamos suspender, então, a reunião para verificação de quórum e depois a gente retoma. Considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Ordem do dia, segunda fase. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 11.723, barra 2018, em turno único de autoria da Comissão de Participação Popular, que requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providências para a execução das emendas oriundas da discussão participativa do PPAG 2016, barra 2018, para o exercício de 2018 incidentes sobre a ação 2051, implantação e construção de barragens, e sobre a ação 1032, construção de reservatórios de médio e pequeno porte, relativas à construção de barragens e reservatórios na bacia do rio fanado, em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento nº 177, barra 2019, em turno único de autoria do deputado professor Irineu, que requer que seja encaminhado ao governador de Estado, pedido de providências com vistas a que proponha uma nova composição na Câmara Técnica Especializada de Atividades Minerárias, CMI, que hoje é composta por seis representantes do Poder Público e quatro representantes da sociedade civil organizada, de tal forma que passe a ser composta por cinco representantes do Poder Público e cinco representantes da sociedade civil organizada. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos números 4, 5, 40, 49, 74, 80, 86, 87, 88, 145, 147, 216, 323, 328, 334, 500 e 501, barra 2019, recebidos na última reunião. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Passo à presidência ao deputado Ulisses para apreciação de requerimentos de minha autoria. Sobre a mesa, requerimentos números 502 a 516, de autoria do deputado repórter Rafael Martins. Recebidos também na última reunião. Importante ressaltar que, em reunião da comissão, deputado Virgílio, nós apreciamos pela comissão técnica a proposta de um cronograma sequencial, temático, de todos esses requerimentos, para que esses requerimentos de audiências públicas sejam feitos de forma conjunta com a comissão e com o cronograma já estudado e apresentado pela comissão. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que os aprovam permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos. Retorno à presidência ao deputado presidente Rafael Martins. A presidência recebe o requerimento nº 519, barra 2019, de autoria do deputado Bosco, para ser posterior apreciação. Requerimento de nº 519, barra 2019. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de Minas e Energia, o deputado que subscreve requer a vossa senhoria, nos termos do artigo 103 do regimento interno, que seja encaminhado à governadoria do Estado, em Belo Horizonte, a Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga, presidente da CEMIG, na Avenida Barbacena 1219, Santo Agostinho, em Belo Horizonte, e a Hernando Braga Antunes, superintendente de coordenação e representação parlamentar da CEMIG, na Avenida Barbacena 1219, Santo Agostinho, em Belo Horizonte, pedido de providências para a ampliação no fornecimento de energia para o Distrito Industrial de Araxá, devido à demanda reprimida existente, o que impossibilita a ampliação das empresas já instaladas e impede novos empreendimentos no local. 21 de fevereiro de 2019. Autoria, deputado Bosco. Para as considerações finais, deputado Ulisses. Queria só registrar o agradecimento aqui aos membros da Comissão de Direitos do Consumidor, o presidente Bartô e o nosso companheiro Elismar Prado, por nos dar condição de coro para aprovar um cronograma de atividades da comissão, temáticas, para que a gente possa, ao longo da gestão do nosso presidente, conduzir esse processo da Comissão de Minas e Energia, de um planejamento de temas. Então, com o apoio de vossa excelência, a gente queria agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado aos deputados. Então, reforçando o agradecimento do deputado Ulisses. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Um bom dia a todos.